São João del Rey recebeu nesta terça-feira a visita da presidente Dilma Rousseff. No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com o evento que aconteceu no centro da cidade. O discurso da presidente foi feito em um palco montado na Avenida Tancredo Neves, o que fez com que o trânsito e o comércio ficassem parados na região. Para Rosane Haddad, gerente de uma loja da avenida, eventos como esse prejudicam o comércio local. Olha, isso para o comércio é muito ruim, porque o comércio já está parado. Você vê, não tem quase ninguém aqui na rua. E parar o comércio a manhã inteira é muito ruim. Eu acho que eles existem, apesar de ter sido uma boa causa, ter entregue de verba, né? Mas eu acho que existem outros locais que poderiam ser feitos isso. A gerente de uma loja vizinha, Fernanda César, tem a mesma opinião. Realmente, esse tempo que ficou parado prejudicou a gente muito. O movimento, pessoas que tinham a fazer isso para fazer agora de manhã, acabou tentando deixar para trás, eu não vejo fazer. Realmente teve esse prejuízo. Os comerciantes acreditam que eventos como esse poderiam acontecer em outros lugares da cidade. No entanto, para alguns moradores, o evento não causou tantos transtornos. Não, para mim não atrapalhou em nada. Na opinião da dona de casa, Vanja Coelho, só os comerciantes foram prejudicados com o evento. Eu acho que prejudicou o comércio, porque ficou a parte da manhã toda fechada, né? Então, para o comércio, deve ter dado algum prejuízo. Procurados por nossa equipe, o Sindicomércio e a ACI Del Rey não quiseram se pronunciar sobre o assunto. Então, vamos lá.